Respeitável público, hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da montagem da lona Circo Show. Você que tem curiosidade de saber como é que monta uma lona de circo, vou mostrar pra vocês. Vem comigo! Então a lona 20x30 que eu vou mostrar pra vocês. Pra você montar essa lona no seu evento, na sua festa, a gente tem que ter um espaço, um terreno. Pode ser um gramado como esse aqui, ou pode ser um terreno com asfalto, com piso. Porém, a gente tem que sempre montar a lona do circo pra garantir a segurança, pra garantir que a lona fica bem presa, a gente tem que furar o chão. Então a gente fura com as estacas. Vai bater nas estacas pra fixar a lateral do circo, pra prender o circo. E também você precisa ter um espaço aberto, um espaço bem grande, aberto, pra poder montar essa lona. A gente tem lonas de vários tamanhos, 16x redondo, 20x30, 16x23. Então confere aí a montagem da lona do Circo Show! E aí